Fala aí pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo, porque nessa semana está rolando lá em Paris, na França, uma semana de videogame e a Sony anunciou, entre outros lançamentos, um que promete, muita gente estava aguardando ele, em 2016 vem aí Gran Turismo, continuação de uma das franquias mais famosas e importantes do videogame, jogo que vem exclusivo para o Playstation 4, está aí o vídeo de divulgação, a gente está vendo algumas charretes de 1900 e bolinha, branco e preto, esse jogo vai focar muito em competições da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, várias categorias, eu não acredito que a gente vai ter a Fórmula 1, porque já existe um jogo da Fórmula 1, mas as demais categorias de turismo, por se tratar do Gran Turismo, certamente a gente vai encontrar, e esse jogo vai bater de frente com o Project Cars, que é um simulador também, que é aquele tipo de jogo mais preciso, que é uma simulação mesmo, tem que saber a hora certinha de acelerar, o momento correto de frear, não é como o Drive Club, por exemplo, que é um arcade, que é uma simulação mais fácil e adaptada para o videogame. De qualquer maneira, esse jogo é exclusivo para o Playstation 4, Gran Turismo Esporte, que a gente não vai ver muita gameplay aqui, são mais cutscenes, essas imagens mais detalhadas, mas como eu estava dizendo, é um jogo baseado em competição, e já em alguns carros, já lançados no mercado, você vai poder escolher a marca que você mais gosta, os pilotos, dirigir pela sua bandeira, pelo seu país, e esse jogo vai ter suporte para o óculos de realidade virtual da Sonic, enfim, a gente espera que saia no ano que vem junto com o jogo. O bacana, essa parceria com a FIA, se você for o melhor jogador online, se você se destacar online, no fim do ano, quando tem aquela festa dos pilotos, você pode ser convidado, estar ao lado de Lewis Hamilton, Fernando Alonso, por exemplo, os melhores. Então, em 2016, vem aí Gran Turismo Esporte, é um jogo que sempre vale a pena conferir, porque o jogo é muito bom, e eu estou ansioso e não vejo a hora de poder testar. Valeu pessoal, é isso, um abraço!